O que é isso? Mais bonita assim A luta pela paz maior É preciso fé Se o amor é dividido em dois São para dar sempre dez Quando a gente luta para ser melhor Vence um desafio cada vez maior Esquece o medo e briga muito mais E a conquista é dez Quero ver crianças sorrindo Para os animais quero proteção Quero olhar pra todos e gritar Que Deus é nota dez Saúde é sempre nota dez Brincadeira é bom, é dez Ter amigos e família é dez É só dez Um beijinho é sempre dez Um carinho é bom, é dez Pra minha alegria Você é dez São dez os dedinhos das mãos E também dos pés Quero ver você pulando em mãos Quando eu gritar é dez Quando a gente luta para ser melhor Vence um desafio cada vez maior Esquece o medo e briga muito mais E a conquista é dez Quero ver crianças sorrindo Para os animais quero proteção Quero olhar pra todos e gritar Que Deus é nota dez E até talvez Quando a gente luta com o Brasil Pois, pois, selvagem é Quando o Brasil Você é nota Você está Pigung